E o nosso cafezinho O nosso cafezinho da semana é uma homenagem tardia, mas mais do que merecida e de coração ao mestre João Donato, um dos maiores nomes da música brasileira. João Donato faleceu aos 88 anos de idade, vítima de uma pneumonia. O João Donato começou tocando cedo o acordeon, ainda nos anos 40, muito jovem, aos 11 anos de idade. E já no final dos anos 50, gravava seu primeiro disco, que foi produzido na época por um jovem músico chamado Tom Jobim. João Donato se envolveu diretamente com a Bossa Nova. Inclusive, em 1958, chegou a gravar duas canções com o João Gilberto, que é o pai da Bossa Nova, o pai do gênero. Mas Donato sempre pensou à frente. Ele não se prendeu aos formalismos da Bossa Nova e foi fundir o gênero com outros tantos gêneros musicais, especialmente o jazz e a música caribenha, a música cubana. Criando um ritmo, um balanço, uma coisa única no Brasil, muito especial de fato. Parceiro dos maiores nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Marcos do Vale, entre tantos outros, Donato viveu até o fim de sua vida compondo e tocando. Tinha, inclusive, shows marcados para os próximos meses. Um viva a João Donato e a música brasileira, o cafezinho.